Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pacarrete é um projeto que penso nele como longa há 12 anos, na verdade eu estava no começo da faculdade de cinema aqui na Federal Fluminense, tive a oportunidade de conhecer a história do que seria a história real de uma mulher que eu sempre tive preconceito. Desde criança se falava numa mulher no centro da minha cidade que era bastante perturbada, intitulavam ela como louca, de certa forma sempre olhei para ela com um tom crítico, no sentido de que eu devia me manter distante para não ter problemas. Eu na época estava fazendo doce de coco, que era o primeiro curta de Alain de Berton e a gente ia passar uma semana lá fazendo esse curta, eu estava preparando o elenco dele e fazendo uma participação. Quando uma vez a gente passando na praça de Gursas, que é a cidade de Alain, aí ele disse, olha Marcélia, eu vou aqui fazer o meu primeiro longa e vou contar a história de uma personalidade daqui. E aí depois que ela faleceu, um amigo me disse, trouxe informações sobre ela, falando que na verdade ela foi professora de balé, ela foi bailarina, veio tudo por água abaixo, todas as percepções que eu tinha sobre ela. Eu tive curiosidade de pesquisar, de entender, de me transformar, no sentido de fazer, revisar essa ideia que eu tinha sobre ela e também fazer justiça, assim como tinha a mim, tinha outras pessoas também que pensavam igual, que não conheciam essa mulher. Aí pronto, se passaram 10 anos, acho que 12 anos, aí Alain fez o projeto, o projeto foi aprovado, ele se formou nessa universidade maravilhosa que ele estava indo estrear aqui e fizemos pacarrete. Estava tomando café, aí Alain, tinha passado uma semana e eu nessa, fazendo balé, trabalhando, estudando francês, estudando piano, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Aí Alain disse assim, eu não estou vendo a pacarrete. A menina me desarmou todinha, eu fiquei arrasada, fui para o quarto, fui para ela, fiquei trancada, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer esse personagem, fiquei louca. E foi assim, uma experiência muito incrível, porque eu nunca me imaginava fazendo essa bailarina, porque eu não sou bailarina, eu vim da cidade do interior de Cajazeiras, eu fiz uma peça de teatro, quando Suzana Amaral me viu e me convidou para fazer A Hora da Estrela, que foi a Macabeia. Era importante para mim também, além de estar contando a história da pacarrete, que essa história fosse contada por uma super atriz. Então, assim, dúvidas que não tínhamos era de que a Marcella Cartache era uma das atrizes mais importantes, versáteis do cinema brasileiro. Eu fiz novelas, fiz teatro, fiz muitos filmes, participações também, mas fiz muitas coisas durante esses 34 anos da Hora da Estrela que se passaram. Eu comecei com 12 anos no teatro, lá na minha cidade, em Cajazeiras, na Paraíba. Depois que eu fiz A Hora da Estrela, fui para o mundo fazer todos esses trabalhos e passou esse tempo até chegar para a carrete. Minha intenção sempre foi de fazê-la interpretar um papel diferente de tudo o que ela já fez. Então, o desafio era realmente pô-la no ponto dos pés, até porque essa personagem era bailarina, né? E também haver um esforço para se conquistar uma voz que era típica da personagem também, uma voz estranha, meio rouca. Então, eu já sabia que não queria a voz da Marcella, normal. Ela era uma mulher que falava francês e ela também tocava piano, ou seja, todas essas versatilidades que eram presentes na personagem, a Marcella precisava ter para poder executar no formato mais fiel, que se desejava. E ela não mediu esforços assim, né? Nunca imaginei de vivenciar esse outro grande momento, depois de 34 anos. De novo, fazer um personagem assim, que tocar o coração das pessoas, se humanizar, porque, né? Pacarrete, de certa forma, é um personagem assim, não é simples, né? Fazer balé, como eu nunca fiz, fazer esse personagem, ficar nas pontas. Um mês e meio, eu dormia, acordava, pacarrete, com a sapatilha, com a roupa, com tudo, né? Para poder dar conta desse personagem. Depois, tive que aprender um pouco francês, tocar piano. E foi, assim, muito incrível a reação daquelas pessoas. Bonjour, Miguel! Uma de mozé. Vou me apresentar no dia da festa. O balé de pacarrete. A nossa proposta é fazer uma festa mais popular, sabe? O que você está fazendo com essa pisicleta da minha calçada? Pacarrete, está falando com o que, criatura? Daqui, Miguel. Oh, minha flor. Ah, minha cabeça é cheia de palavras. E se eu não gritar, eu fico louca. A nossa intenção, na verdade, foi sempre fazer um filme sincero. Com o meu perfil, com o perfil da má série, de todo o resto do elenco, né? Que o elenco que a gente definiu são elencos de protagonistas nordestinos. E também um elenco bastante feminino. Pacarrete, né? Que tem essa figura de uma mulher que viveu quase um século. Acompanhado por irmã, por cuidadora. E por um homem bastante sensível, que ela gostava, né? Que também é inspirado em fatos reais. Quem faz no filme é o João Miguel. Logo que o filme começa, aí tem aquele primeiro momento, que é o musical. Ela se apresentando, a apresentação do personagem. E a gente ter se aplaudido, assim, ovacionado, cena aberta, assim, né? E depois, esses aplausos se estenderam durante o filme. Ao mesmo tempo que é engraçado, é trágico, cômico, né? Você também fica questionando aquela artista que voltou para a sua cidade e que queria mostrar seu trabalho. E a equipe, por conta dessa afetação, né? Assim, quanto à história que estava me afetando e também ao elenco. A gente estava fazendo um filme que era inspirado em fatos reais. Então, tínhamos que ser responsáveis. Esse desejo de ser correto com essa história também inspirou todas as equipes. E, realmente, assim, a gente percebeu que estávamos todos nos dedicando, entendeu? E, acreditando naquele projeto, não tínhamos essa expectativa de sair tão premiado. Mas, terminamos o projeto confiantes de que tínhamos feito um filme muito especial. Ter essa conquista com o público, é sempre caloroso, emociona bastante a gente. A gente fez dois festivais em Rússia, que agora, nesse ano, vai ter uma terceira edição também. De certa forma, é uma cidade do interior do Ceará, que tem uma certa movimentação cultural, em função do cinema, o que, de certa forma, é atípico. Mas, talvez, isso que a gente esteja fazendo, talvez inspire outras pessoas, porque tem outras cidades do interior também que estão fazendo seus festivais. E a questão do cinema no interior também é uma coisa que se busca lá no Ceará, porque até tem uma regra do edital local de fomento que privilegia as produções do interior. E a gente passou muito tempo no Sul, que contava as nossas histórias. E agora, depois que regionalizou, a gente conseguiu, através da ANSIM, junto com a Secretaria de Cultura, a Prefeitura, eu trabalhei na Secretaria de Cultura da Prefeitura lá. E a gente, na minha gestão, a gente conseguiu fazer três editais importantíssimos. Eu até saí do trabalho para poder fazer meus próprios filmes, contar as minhas próprias histórias. E tem sido, assim, muito representativo. O Nordeste, no audiovisual, contando suas próprias histórias, as coisas que acontecem socialmente lá. E foi assim, está sendo extremamente importante para a gente. E a gente está lá na luta, na Paraíba, para poder manter esses editais. Não vamos aceitar de forma nenhuma a gente retroceder dessa forma. Lá, a gente está querendo, estamos fazendo reuniões para dialogar com o governo da Paraíba, com a Prefeitura também, para ver se eles se juntam. E a gente não caia nessa história de não poder mais ter acesso aos editais. Eu acho uma indústria, assim, extremamente importante, porque o cinema, ela engloba todas as categorias artísticas que a gente pode imaginar. E esse trabalho da gente, a Pacarrete, ela vai logo de encontro com a luta dessa artista, que é a resistência dela em prol da arte. A gente passou outros momentos difíceis com o cinema, e a gente conseguiu sair. A gente estava na primavera, o Brasil inteiro, todos os estados, estava com seus editais, a gente se encontrava nos festivais, e a gente podia dialogar, ver o trabalho de um estado e outro, e é riquíssimo. E a gente vai ter que se juntar com os estudantes, com as universidades, para poder a gente reverter esse quadro, e estamos todos em luta. Obrigado. 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 Obrigado.